Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Force e visou mais um vídeo e estamos aqui com mais um jogo Do Scor- Mais um jogo? É mais um jogo e mais um vídeo desse jogo do Scorchbringer que é o seguinte Se você não conhece esse jogo, eu zerei ele em live e eu trouxe acho que dois gameplays aqui pro canal, esse aqui é o terceiro E esse é o seguinte, esse é um roguelike com um visual incrível que vocês já estão vendo Não só com um visual incrível, mas com, mano, a gameplay desse jogo é muito, muito, calma, deixa eu lembrar Shift e a gameplay desse jogo é muito, muito, muito da hora, velho Música, gameplay, tipo, a música meio que toca conforme a gameplay vai acontecendo Então o ritmozinho da música é conforme a gameplay e é muito da hora, velho Ele é um roguelike E eu tô trazendo, ai, eu tô trazendo ele de novo porque eu sei que chegou muita gente do Isaac Recentemente e eu quero muito que vocês conhecem esse jogo, velho Ele tá meio carinho, eu confesso que ele tá em Early Access, tá? Ele tá meio carinho pro momento Porque ele tem pouco conteúdo Ele tem no momento apenas três mundos Então assim Calma Deixa eu ver quantas horas eu tenho, ó Eu tenho três horas de game no total Cara, que eu tenho tão poucas horas Deixa eu até conferir na minha Steam Scorchbringer Três horas Então, tipo, três horas Finge que eu não saio Eu nem, eu cliquei, eu tava vendo a Steam e saí sem querer Eu tenho três horas de game E eu zerei o conteúdo dele, né? Então Ele tem pouco conteúdo no momento E ele tá custando, acho que, 35 reais Se eu não me engano É o preço que ele tá na Steam Porém, se você puder Eu recomendo É um jogo que eles já Já mostraram todas as atualizações que eles vão fazer, né? Todo Todo planejamento de updates que eles têm Então esse mês, inclusive, deve lançar alguma coisa já Mas basicamente todo mês, né? Ou a cada um mês e meio eles deve lançar algum bagulho E esse, mano Eu gostei demais desse jogo Eu tô apaixonado por esse jogo E é mais um jogo que eu adicionei na lista Quando eu falo lista Eu realmente tenho uma lista, tá? Não sei se fica claro isso Eu realmente tenho uma lista de jogos E ele tá na lista de, tipo Esperando a atualização Junto com ele e Monster Sanctuary Esperando algum update Mas sério Ai, errei A gameplay desse jogo é insana, velho Vocês precisam Mano, se você puder comprar ele E apoiar o jogo Por mais que ele não tenha muito conteúdo, né? Mas Se você puder Fica aí a recomendação Ele é incrível É muito satisfatório jogar ele, mano É, eu não sei explicar E olha esse visual, velho Eu amei o visual desse personagem E ele tá em português, velho Então A filha sonora é incrível A gameplay é incrível Ai, minha mão Ok Vamos pegar um buffzinho Hum Para cada amiga batida Para cada amiga batida Quando eu toco o solo Kira Kira é o nome do meu personagem Ganhar 10% de dano De espadas, tá? Correr na parede é permitido Ok, vou pegar isso Assim, o único defeito dele É porque ele Por enquanto ele tem pouco conteúdo Pro preço dele Tipo, 35 Quase 36 reais É meio carinho, né? Apesar que é meio que o preço Meio que o preço padrão Dos índices É por aí, né? Então Ele tem pouco conteúdo No momento, né? Mas se você puder Já comprar ele, né? Porque às vezes Às vezes Quando o jogo atualiza Ele fica mais caro Tomei muito dano Às vezes Quando o jogo atualiza Ele fica mais caro Eu esqueci de explicar A interface para vocês, né? Para vocês não ficarem Um pouco perdidos Ó É... Aqui na esquerda Esquerda em cima Tem a minha vida Isso aqui tem os buffs Que eu peguei Aqui tem o mapa Aqui na direita Tem o... Isso aqui Essa pontuação Conforme eu vou fazendo Mais combos E mais pontuação É... Eu vou ganhando mais sangue Que é basicamente O dinheiro do jogo Que você usa para comprar Coisas do lojista O de baixo São pontos de skill Que quando você morre Você tem uma árvore de habilidades Que no momento, né? Como eu já cheguei Eu acho que eu já coloquei ponto Em todas as habilidades Que tem disponível Aqui na esquerda Tem a minha arma Ó Aqui a munição E isso aqui É uma skill que eu tenho Que eu vou usar No boss eu uso ela Para vocês verem Inclusive Se você estiver interessado Fala Putz, não posso comprar, velho Mas se você quiser ver mais Desse jogo Tem dois vídeos Aqui no canal Que basicamente É a minha primeira reação A esse jogo Tem dois vídeos Aqui no canal E tem ele Completo Lá na Twitch Só você ir lá No meu canal Da Twitch Twitch.tv Barra Forcexds Vai em vídeos E... Em vídeos Você tem como Marcar lá Coleções E você procura Tem a playlist Desse... Desse jogo E aí Você vai conferir Ele Completinho Lá no Twitch Beleza Mas sério Eu não sei explicar Mas é É tão satisfatório Jogar esse game Mano Deixa eu dar um TP aqui É muito satisfatório Jogar esse game Mano Ó Vou mostrar Minha skill do F Pra vocês É... Talvez eu não mostre Porque eu não lembro O botão Não é F Calma Calma Controles É... Q É isso Basicamente um... É isso ali que vocês viram Mudou vários hits No inimigo Ai Mano Tô tomando muito hit Velho Ai Boa Calma Hum... Tá Vambora Vai E aí Passamos de fase Vamos para a segunda Como falei Tem três mapas Né Então esse aqui é o segundo Cada mapa tem Enimigos Diferentes Ai Ok Calma E agora Tranquilo Eu tenho uma skill Que esse E aqui Ele é meio que um stun Tá Que bichos grandes Ou basicamente Quando o bicho tem uma interrogação Na cabeça Ele meio que tá Suscetível ao stun Digamos assim Você pode usar a qualquer momento Né Mas quando ele tá Com interrogação na cabeça É o melhor momento Tá vendo Eu fiz ali Ai Eu tenho uma skill Que quando eu uso o E Nos tirinhos Eu rebato eles Né Mas Essa skill Não é uma skill padrão Né Eu que up ela Vamos com dois de vida E um sonho Bom O vendedor tá ali em cima Ó Com uma gotinha de sangue Hum Aumenta munição Eu posso usar o E Pra Trocar o item Ai o PV máximo Então eu vou comprar Pra pegar a vida Ok Ok Mano Mas fala se esse jogo Não tem um design Muito bom Ai Ai Ok 3 de vida Eu vou perecer Já já Vou usar minha skill Aqui nesses caras Minha skill Carrega razoavelmente Rápido Então Ai Acho que não preciso Economizar tanto Assim Essa skill Refletir os tiros Ajuda muito Nessas Nessas Águas vivas Porque o tiro dela É muito lento E aí Meio que não tem erro Se refletir Ver que ela fica Se cobrindo De tiros lentos Aí é difícil Chegar perto dela Ai Um de vida Velho Ai Ó Caraca velho A gente tá muito bom Um de vida Não Uh Boa Tem um mini boss Ali embaixo Eu acho Meu Deus Também hit Ah É isso E aqui Nesse lobbyzinho Você tem esse carinha Que não faz nada E Você pula aqui Ó E tem toda a árvore De skills Essas aqui Não estão habilitadas ainda Essas que não Estão com cadeado Não estão disponíveis No jogo ainda Né No caso Mas enfim É isso velho Esse aqui é Scourge Bringer E Mano Eu precisava fazer esse vídeo Pra recomendar isso pra vocês Já que chegou tanta gente nova Que gosta tanto de Ruguelike Como eu E Recomendo demais Se você puder comprar Ai eu entrei sem querer Velho Não era pra entrar Se você puder comprar o jogo Pra apoiar o jogo Né Justamente Porque ele já é incrível E Apoia Apoia Porque esse jogo é muito permissor É Eles tem todo um mapa de updates Como eu falei Por enquanto tem muito pouco conteúdo Infelizmente Mas Se você puder apoiar o jogo Né Pra eles conseguirem lançar o máximo de coisas O mais rápido possível Acho que vai ajudar bastante Mas é isso gente Espero que você tenha curtido o vídeo Vou ficar por aqui É Não esquece de deixar o like O gostei aí embaixo Ajuda muito Deixem sugestões de jogos aí Nos comentários E comentem o que acharam Também sempre tô ali nos comentários Muito obrigado pelo apoio de todo mundo Se você é só novo aqui Não esquece de se inscrever Tem vídeo novo todo dia Meio de e-mail Tem live lá na Twitch Todos os dias Às 3 da tarde Então Das 3 até umas 10 Um dia da noite Tem live lá na Twitch Só seguir aí Eu tenho o link na descrição Twitch.tv.forcesxds E é isso Qualquer lugar que você quiser me achar Twitter Instagram Facebook É tudo Forcesxds Eu vou ter que começar a divulgar Meu Instagram Embora eu não tenha nada ainda Mas Tenho que começar a postar coisa lá Porque todo mundo usa o Instagram Mas é isso gente Valeu Todo mundo que está acompanhando Espero que tenha curtido o vídeo Falou Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau